Faz muito tempo que eu não escrevo nada Acho que foi porque a TV ficou ligada Me esqueci que devo achar uma saída E usar palavras pra mudar a sua vida Quero fazer uma canção mais delicada Sem criticar, sem agredir, sem dar a bancada Mas não consigo concordar com esse sistema E quero abrir sua cabeça pro meu tema Que fique claro, a juventude não tem culpa É o eletrônico e fundido a sua cuca Eu também gosto de dançar o pancadão Mas é saudade de dar outra opção Os meus heróis estão calados nessa hora Pois já fizeram escrever a sua história Devagarinho eu vou achando meu espaço Mas não esqueço das riquezas do passado Eu quero a bênção de Vinícius de Moraes O Belchior cantando como os nossos pais E se eu quiser falar com o Gil sobre o Flamengo O que será que o nosso Chico tá escrevendo? Aquelas rosas já não falam de cartola E do Cazuza te pegando na escola Tocou saudades de Jovim com seu piano Do Fábio Júnior com seus vinte e poucos anos Se o Renato teve seu tempo perdido O rei Roberto outra vez o mais querido A agonia do Osvaldo Montenegro Ao ver que a porta já não tem mais nem segredo Ter tido a sorte de escutar o Taiguara E Madalena de Ivalin de beleza rara Ver a morena tropicana do ancebo Marisa Monte me dizendo O Zé Rodrigues com sua casa no campo Chamou Geraldo pra cantar num dia branco No chão de Giz do Zé Ramalho eu escrevi Eu vi o Luba em Jorte, em Maia e Rita Lee Pedir ao Beto o novo sol de primavera Ver o Toquinho retocando a aquarela Ouvir o Milton lá no clube da esquina Cantar ao lado da rainha Elis Regina Quero o silêncio do argumento Caetano O dia já vamos trango a cor do oceano Vou caminhando e cantando com o Vandré E a outra vinda com o Zaguinha o que é Atenção DJ, faça a sua parte Não copie os outros, seja mais smart Na rádio ou na pista, mude a sequência Mexa com as pessoas e com a consciência Se você não toca, lenta inteligente Fica dando nada limitadamente Faça refletir, DJ, não se esqueça Mexa o popozão, mas também a cabeça A cabeça, a cabeça A cabeça A cabeça de... A cabeça A cabeça... A cabeça... A cabeça... A cabeça... A cabeça... Obrigado.